Bem-vindos ao canal da Terra, meus queridos! Hoje a gente vai montar aquele PC que fica perfeitamente encaixado com a RX 6600. O que que eu digo perfeitamente encaixado? A gente pode ver isso de várias maneiras, né? A gente pode pensar um PC perfeito para você colocar uma 6600 e depois dar futuros ups, ou basicamente o PC minimamente aceitável para a RX 6600. Nesse caso a gente vai no PC minimamente aceitável. Mas quando eu digo minimamente aceitável, não é aquilo. Ah, se eu espirrar já vai estar no gargalo. Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de um PC que com a RX 6600 nele, você vai ficar sem problema nenhum, podendo aproveitar totalmente da sua placa de vídeo. Se você quiser uma performance melhor em jogos que precisam de processador, daí a gente aumenta o processador. Eu peguei um processador que vai funcionar perfeitamente junto ao nosso RX 6600, a nossa placa de vídeo de hoje. Como é aquilo que eu já te falei, todas essas peças aqui não é o guia perfeito, não é aquilo, ah, se você vai comprar uma RX 6600, o seu PC tem que ser desse jeito. Não, não funciona assim, porque basicamente todas as pessoas têm um uso diferente do seu computador. Se você vai jogar jogos competitivos, talvez seja melhor você pegar um processador melhor do que eu peguei aqui. Eu tô pegando aqui um processador que, para a maioria dos jogos, você vai ter fácil ali, uma ótima taxa de FPS. Para jogos mais de campanha, no 1080p no high, vai passar de 60 e para jogos competitivos você vai conseguir pelo menos passar dos 144 ali, como por exemplo um Valorant no 1080p, né? Então, vamos agora peça por peça nessa configuração para te passar um pouquinho mais esse PC. O processador que eu escolhi foi o Ryzen 5 5500. Ele é um processador bem de base do Ryzen 5. Sim, a gente tem outros Ryzen 5 que são piores do que esse, mas esse daqui continua sendo uma ótima opção. 6 barra 12, 4.2 GHz Turbo, ele é basicamente o que a gente precisa. Sim, a gente pode gastar um pouquinho a mais ali, uns 150, 200 reais a mais, para pegar, por exemplo, o Ryzen 5 5600, que daria para a gente uma melhor facilidade para futuros upgrades. Por quê? Porque os 5500 e os 5600, a principal diferença deles é que os 5500, ele é apenas PCI Gen 3. Desse jeito, a gente consegue, com o PCI Gen 3 dos 5500, a gente consegue usar tudo que a nossa RX 6600 tem a oferecer. Mas, caso mais para frente você vá pegar uma placa de uma nova geração, vamos dizer, não tô falando para você fazer esse upgrade, mas vamos dizer que você vai sair da 6600, você vai para 7600, daí você já vai ter um pouquinho de problema, porque a 7600 seria melhor, para você poder aproveitar totalmente ela, que o seu processador e a sua placa-mãe fosse PCI Gen 4. Eu tô fazendo aqui o PC perfeito para o 6600, para você que quer uma RX 6600, quer poder aproveitar 100% dela, gastando o mínimo possível, beleza? Por isso, essa escolha de processador. E, por isso também, essa escolha de placa-mãe, a B450 das ROC. Por que esta placa B450 ou A520? A gente podia ter pego qualquer um desses dois chipsets, porque ambos são PCI Gen 3 e são a AMD M4, um dos mais baratos, né? O próximo passo seria ir para uma B550, que se você já pensa em dar um futuro upgrade, eu já iria para ela. Mas, essa daqui é uma placa-mãe mais de entrada, mas com aquela qualidade de Asoc que vocês conhecem. Asoc é uma marca gigantesca, que a gente nunca, basicamente, se desapontou, né? Ó, a gente tem um VRM pequeno, mas para o nosso 5500 é o suficiente. A gente tem dois slots de memória, mas para o nosso PC é o suficiente. E a gente tem um slot M2, que também é o suficiente para a nossa configuração, tá bom? A gente pode, sim, pegar uma placa um pouquinho melhor, gastar um pouquinho mais nela, para você poder ter ali um pouquinho mais de recursos e um pouquinho mais de facilidades para dar futuros upgrades. Mas, como eu estou fazendo aqui a build básica para a X6600, gastando o menos possível, essa daqui é a opção. E de memória, a gente já sabe, vocês já sabem, todo mundo já sabe, no mínimo 16GB. Impossível a gente ir com 8GB atualmente, se você quiser jogar o que você quiser. Tem que ser 16GB, e eu fui com dois pentes da Gale Evo Potenza, 8GB, 3200MHz cada um deles, CL16. É a memória perfeita. 2X8 de memória a 3200MHz com processador AMD e CL16. Tá ótimo, a gente não vai ter nenhum problema com essa memória. A gente vai estar de boassa nos 16GB. De armazenamento depende do que você quer colocar no seu PC. Você já quer ter uma cacetade de armazenamento, ou você quer economizar um pouquinho e daí desinstalar aquele jogo que você não está jogando, para instalar um novo. Depende muito do seu orçamento também. Nesse caso, o que eu fiz? Eu peguei esse Kingston NV2 de 500GB. Ele está, ó, 500GB, leitura 3,500 e gravação 2,100. Essa leitura e gravação é o máximo que o seu sistema operacional vai conseguir aproveitar, né? O seu sistema operacional, o Windows, não vai conseguir aproveitar de velocidades mais altas, mas talvez alguns jogos consigam aproveitar de velocidades mais altas do que isso. Isso aqui é uma ótima opção, tem outras opções no site para você escolher. Se eu fosse você, se você ter aquele dinheirinho um pouquinho mais para gastar, eu iria tentar pegar um de 1TB para você ter ali um pouco mais de armazenamento, para não ter que se preocupar em ficar desinstalando o jogo e instalando outros no lugar, tá bom? Ah, e lembrando, se alguma dessas peças aqui, você está achando que o preço está um pouquinho mais alto do que você quer, se você quer gastar um pouquinho menos para montar uma configuração que nem essa daqui, tem o Telegram da Tera, que a gente lança ofertas exclusivas e as melhores ofertas do site em geral no dia inteiro. Basicamente, o dia inteiro, todos os dias da semana, você vai ver umas ofertas muito boas lá. Então, olha a descrição e não esquece de entrar no Telegram da Tera para não perder nenhuma oferta, que pode fazer o teu PC de, por exemplo, que vocês não sabem ainda o preço que vai ficar no final, ficar bem mais barato. Eu estou dizendo ali 20% a 30% mais barato do que você só comprar o preço de promoção que já está no site, porque o Telegram te ajuda muito na hora de montar um PCzão, beleza? E de fonte, para nós, a configuração pode ser bem leve. Por quê? Porque uma RX 6600 e um Ryzen 5500 com o 2X8 de memória que a gente pegou ali é super de boa. A gente não precisa de algo mais do que 400, 450 watts. Mas, para ficar safe, eu peguei essa fonte da Silverstone, que tem 3 anos de garantia, 500 watts, 80 plus bronze por 229. Preço ótimo. E, se você não conhece a Silverstone, uma marca extremamente inovada, principalmente no mercado global. Aqui no Brasil, a gente não conhece tanto ela, mas a Silverstone continua sendo uma ótima marca. E de gabinete, aquilo que eu já falei para vocês 500 vezes. Você pega o que caber no seu bolso, o que você quer em questão de estética também. Eu separei uma boa escolha aqui para vocês, mas aí fica ali vendo o que vocês preferem. Mas, obviamente, lembrando, tome cuidado para ver se todas as peças do seu setup cabem dentro do seu gabinete. Saca só, o Game Ninja Apollo é um gabinete que já vem com 3 fãs, vai caber a nossa placa-mãe, vai caber a nossa placa de vídeo, ele tem um estilo bem legal com uma frente inteira em mesh, e ele tem um ótimo espaço de gabinete, tá bom? Você vai conseguir colocar a sua placa-mãe aqui de boa, né? Lembrando, esse gabinete só cabe MATX de placa-mãe. Se você for pegar uma placa-mãe maior, você vai precisar trocar de gabinete, mas ele vai ficar super de boa no seu sistema, e ele tem ali também um ótimo espaço para você organizar seus cabos, para você deixar o seu PC te lindo, beleza? Essa daqui é uma opção que eu peguei, porque ela está com preço muito bom. Um gabinete que já vem com 3 fãs por R$160, está bem, bem ótimo. E essa configuração, no total, deu R$2.007, lembrando que, obviamente, eu não coloquei aqui RX 6600, mas para vocês verem que, se vocês pegarem isso daqui com uma RX 6600, você vai ter um PC com um ótimo custo-benefício, e que vai rodar absolutamente tudo atualmente no Full HD. Eu vou até vir aqui embaixo e selecionar a RX 6600, para a gente dar uma olhada, ou você selecionar esse modelinho dual da ASUS. Lembrando, dual, para uma RX 6600, dual fã, está ótimo. Você não precisa de uma placa triple fã, ainda mais se você está pensando em pegar um PC custo-benefício. Então, encaixei aqui a RX 6600, e deu no total R$3.300, um preço muito bom para um PC desse. Você está com menos de R$3.500, montando um PC que vai estar rodando tudo o que você quiser no Full HD. Lembrando que agora você também vai ter acesso ali ao FSR. Quer dizer, agora não, né? Vamos assistir um PC um pouquinho mais antigo, você já tinha acesso. Com o FSR, você consegue ali uma taxa de FPS mais alta ainda com essa configuração. O link desse PC vai estar na descrição para você poder aproveitar ele. E, obviamente, você pode ir lá e trocar as peças dessa configuração para ver o que encaixa melhor. Você quer colocar uma B550 já para ficar safe para futuros upgrades? Trocar o processador? Mais memória? Mais armazenamento? Tudo isso você consegue fazer no nosso site lá e ficar de boás. Se você curtiu o vídeo, é só deixar o like, se inscrever no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.